Salve, salve galera! Pessoal, hoje eu vou mostrar uma casinha pra vocês incrível, uma cabanazinha no meio do mato, um casebre muito top galera hoje a gente tá aqui com a ilustríssima presença, mais que especial do amigo Alexandre Fala galera, beleza? Galera, o Alexandre aqui é do canal Explorando Desconhecido Isso aí, galera, é um canal super top que maneiro vem abordando vários assuntos aí de várias casas antigas Isso aí, com uma pitadinha de suspense que tá bem legal, gente É porque os caras são bravos, os lugares que eles vão são sinistros, já sonharam até correndo Várias vezes, cara saímos até base de tiro Porque o que acontece? Às vezes a galera vê a gente postando um vídeo ali há uma dificuldade enorme de chegar às vezes no local que a gente encontra dificuldade também de desbarrar com alguma coisa estranha Eu e o Alexandre a gente fez um vídeo Chegamos lá, tinha um cara dormindo Doideira, hein? Aquele da casa das bruxas, né? É, lá na casa das bruxas o cara dormindo A gente não incomodou o cara deixamos o cara dormindo Mas e se é um camarada bravo? Tinha uma faca lá eu escondia a faca Se ele tá escondido e surpreende a gente Pega a gente na tua caia Tudo tem uma dificuldade tudo tem um perigo Não é zero de perigo Tem muito perigo E a gente vem aqui trazer esse conteúdo pra vocês E hoje a gente vai fazer uma casinha top, né? Top Merece um like, hein? É, fica aqui no meio da mata Já tá abandonado Provavelmente era um casal de idoso que morava ali E a gente vem tendo aquela renovação natural Os jovens não querem mais a parte rural Querem viver na cidade na parte urbana E essas propriedades acabam ficando abandonadas E aqui é bem longe, não Nem eu queria morar aqui, cara É, muito longe Galera, dá cerca de 50 quilômetros E eu sempre costumo classificar como ruína aberta e ruína fechada, né? Aquela ali ainda é uma ruína fechada Porque a ruína aberta é aquela que não tem o telhado já Só tem os escombros ou parede, né? Hoje a gente vai encontrar uma ruína fechada Mas que tá evoluindo para um processo mais de degradação Tá mesmo Galera Lugar bem bonito, né? Bem bonito Macaia de cima Amo Macaia de cima É um lugar meu preferido Galera, vou fazer aquele pedido Se inscreva no canal Curta Compartilhe Comentem Ative o sininho Interage o máximo possível Pode comentar Vou responder todos os comentários E aí, Alexandre? É isso aí, galera Quem se interessar em ver meu canal Fala que foi Pelo amigo Rosalvo aqui Vocês vão ser muito bem-vindos lá É isso aí, galera Pode visitar O cara tem Quase 200 vídeos lá De muitos lugares Incríveis É isso aí, pessoal Toca pro vídeo Vamos lá Bora pro vídeo É isso aí E aí, Alexandre? Partiu? Partiu Partiu a aventura, né? Gente, olha a cara desse homem Sabe o que que ele tá? Com fome Quem veio do meu canal Tá aqui com você Vai falar isso mesmo Ele tá com fome Tá reclamando aqui comigo Toda hora Eu tô com fome Cara, ó Quem me matar Eu vou ficar com fome e frio O resto eu resolvo Eu acostumo Eu acostumo Eu já tenho vários Vários anos que eu faço Olha, galera Vários anos que eu faço Bicicleta Bike Então A gente já tá acostumado A viver no perrengue O telhado dela Acho que caiu Um pedaço Caiu um pedaço Então foi o que eu falei, né? É uma ruína que já tá partindo Para Parte de ruína aberta Tem um negócio ali atrás Não lembro o que que é Vamos ver? Lá de cá Vamos ver Aqui, galera Só pra vocês terem uma ideia Casinha muito bonita Na verdade é um casebre, né? O casebre é uma casa humilde Em ruínas Olha, galera Rapaz, esse negocinho Que é antigo, né? É, todas as casas Que tem esse sistema aí, né? Ou trava Janela Trava janela E tipo um soldadinho, olha Isso é bronze? Será que é bronze? Ou é ferro? É ferro, né? É ferro, né? Tem ferrujada É ferro Mas não parece ser um soldadinho Militar É, parece ser um guardião, né? O guardião da janela É, o pessoal usava muito Hoje não se usa mais E aí já é a telha francesa É engraçado que o pessoal ia dando nome, né? Nas telhas de nome de país, né? É claro que Exceto a telha canal Mas tem a telha portuguesa Tem a telha francesa É Será que se originou da 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 Inglaterra? Daquele país, né? É Alguma coisa aqui pra baixo Mas não lembro Ah, eu achei que tinha, aliás Aham Porque tem um pontinhozinho Descendo, tá vendo? É Será que tem outra edificação aí pra baixo? De energia, tá vendo? Ali, ó É E galera, isso aqui, ó Pinheiros, ó Enormes Cara, muito lindo, né? Muito grande, né, Alisson? Tem gente que ganha dinheiro Bastante dinheiro Tirando essa casquinha do Pinheiro Aqui pra fazer Forração de vaso de planta Ah, é, né? Porque aquele outro Não tá podendo mais vender, né? Aquele que o pessoal fazia Sachi com aquele outro Tipo a samambaia Ah, é Chaxim, né? É, o chaxim não pode mais, não Não É Porque É Porque aquela planta Ela tava pra ser extinta Porque o pessoal tava usando direto Pra poder Fazer vaso de planta Aí a partir daí A galera começou a usar outro sistema A porta aqui, ó A porta de madeira Tá bem antiga, né? Bem antiga Pra você ver, né? Tem uns seis Não tem seis meses que eu vim aqui E o telhado não tava assim Aí já ruiu o telhado Aqui provavelmente Era uma sala, né? Tá com características de sala Pessoal E a casinha até bonitinha, né? Imagina É É Eu gostei da casinha Ela é bem humilde, né? Bem humilde Ponto Mas se vão casar Com uns dois filhos É Aqui tá com Bastante característica mesmo De ser uma casa de idoso Uhum Olha que quarto enorme, galera Ó Só pra vocês terem uma ideia É porque O Marimbona É O que acontece? O material foi caindo em cima do telhado E a madeira foi Apodrecendo, né? E acabou sucumbindo Vou mostrar pra vocês aqui Casa de marimbona Vamos tacar uma pedra Vamos ver Vamos, então tá com a pedra Você sabe o que acontece? A diferença do marimbona pra abelha Que a abelha você Se você apertar ela Ela solta um cheiro E ela Vários vão e vem te picar Já o marimbona não O marimbona é abusado Você não precisa fazer nada com ele Que ele vem e te É Ele é encrenqueiro A vista da janela Olha Que show, galera Imagina acordar com uma visão dela Pessoal, eu falo isso aí no meu canal É A vista da janela Ô Alexandre Às vezes eu falo com o pessoal lá Os inscritos lá do meu canal Que eu falo Que show Aí ele fala que é lindo Olha só que lindo Que top Esse cara é maluco Mas não é, gente É bonito demais As pessoas que apreciam uma ruína É muito bonito Olha aqui Um banheiro Tá bem detonado já O teto também já ruiu por aqui Tinha serpentina Onde? Aqui não? É o sistema Esse sistema aqui também É pra segurar a toalha Tá vendo? É o antigo, tá? Ali a caixinha da água Da serpentina Isso aí Os jovens de hoje em dia Não conhecem É aqui, né? Uhum E os canos ali É tudo de ferro É tudo de ferro Isso aí passava água quente Isso provavelmente É não, é ferro, né? Sabe o de quê? Ali fora ali Tinha o fogão a lenha O cano passava por debaixo do fogão a lenha Aqui, ó Tá vendo, galera? Fogãozinho a lenha, né? Isso O cano passava por dentro do fogão Ele ia pra dentro da caixa Ele aquecia a água ali, ó Por isso Isso Por isso que era tudo de ferro Porque pra aguentar a alta temperatura Pra tomar banho tinha que estar Tinha que A vovó, né? Tinha que acender o fogão O fogão, é Aí, Alexandre A comida e Senão tomava banho quente Era tipo uma serpentina assim Ele ia e voltava, ia e voltava Muito show Aí Dali Esquentava a água E no começo O que acontece? O pessoal Não tava acostumado, né? Eles costumavam tomar banho De frio Aí com esse sistema assim Era mais avançado Aqui, ó Tem um tanquezinho Aqui é na varanda Na varanda Aqui tem uma escadinha bem marota Aqui, ó Aqui é um tanquezinho Aqui embaixo tem Rapaz, eu fiquei Desmadro com esse postezinho ali, ó Vazão É Porque Pra que que teria um Esse postezinho aqui? Será que não tem nada ali pra baixo não? Você tá vendo? Tipo, ele É um poste de energia É No dia que eu vim aqui Já tava praticamente noite Aí eu A gente não deixou, não Não custa dar uma olhada Quanto limão Tu gosta de comer limão? É, eu já vou chupar um limão aqui Olha só Olha só A gente não pega de filme Comendo limão Ah, um limãozinho chupar Aí, galera Ó Os altavares E chupa o limão sem fazer Sem fazer a careta Ah, não Eu gosto de limonada Ó Que nem naquele vídeo que eu gravei Aquele dia que você comeu o limão No meu canal, lembra? Eu gosto no peixe No churrasco Na limonada Pô, vou falar em churrasco Logo agora Pô, limão Você não tá com fome, não? Eu tava pensando em suar, não Muito bom Tô com fome, mas é controlado Aqui, Alexandre, é uma grota É, não vai ter nada Às vezes poderia ser bomba d'água Escutou? Uhum Não, tem sim Tem sim O quê? Olha lá Do lado de lá tem O quê? Uma casa bem antiga Aí, o pessoal tá Isso, como é que é o nome dessa planta aqui? É trepadeira? Era Era? Uhum Eu sou meio leigo nessa parte de botânica Ah, eu conheço bastante planta Isso aqui também é a mesma era Só que essa aqui tá Pegando mais nutrientes O tamanho da folha dela E essa aqui que tá na parede Pega menos Só que não é que fica pequenininha É, o problema dessa planta aqui Ela dá até um aspecto bonito Só que ela guarda muita umidade Muita umidade E muito bicho A tendência é que Pra pessoa morar não é bom ter Só no muro, né? Que bonito, bem paradinho Olha como é que dá uma rama grande É Ali, galera Como é que a parede já tá bem rachada Tá vendo? Essa aqui é uma casa Com essa temporada de chuva que vem agora Ela vai acabar Vai ruir todinha Galera, agora a gente tá fazendo o retorno A gente já passou por aqui E eu faço questão de mostrar o retorno Por quê? Ficou pelas costas, né? Agora a gente vai mostrar O que ficou pra... O que ficou pra trás, ó Essas paradinhas que é antiga também, né, Rosal? Elas tão maneiras, essas louças Tanto essas louças Quanto esse piso também Uhum Esse piso aqui Depois ele foi usado muito pra fazer parede, né? Basculhante Quem já... O nome se chama basculhante, pessoal Tá, né? Tá emperrado Já tá bem podrão, já Aí aqui, ó Agora a gente vai pra lá Isso aí, pessoal É isso aí, pessoal É isso aí, pessoal Hoje a gente apresentou essa casinha pra vocês aqui Top demais, né, Alexandre? Muito top Muito bonitinha, né? Uma casebezinha bem humilde No meio da mata E um vídeo bem legal, galera É isso aí Isso aí Isso aí Tá com fome Tô com fome Tô com fome E até a gente almoçar, hein? É, a gente tem que fazer o retorno, hein? Retorno Ainda vamos gravar mais uma casa lá embaixo Isso aí, galera Mais uma vez Forte abraço a todos vocês E até o próximo vídeo, galera E até o próximo vídeo